Há vários anos e todos os anos, na época das chuvas, moradores e comerciantes desta localidade da rua Rio de Janeiro enfrentam um verdadeiro dilema. As chuvas pesadas que caem acabam alagando essa parte da rua. As bocas de lobos entupidas não conseguem dar vazão à água. Comerciantes se veem em apuros. Muitas das vezes, as águas já invadiram alguns estabelecimentos comerciais. Prejuízos que todos amargam há anos em Juara. Entra prefeito e sai prefeito e só promessa de arrumar, de resolver o problema. Agora uma alternativa está sendo realizada, o rebaixamento da rua para o escoamento das águas. O setor de engenharia da Prefeitura Municipal de Juara esteve no local da manhã de hoje e uma empresa já está realizando a obra. Nossa reportagem conversou com o engenheiro sanitarista Leandro Nepomuceno. O recurso que nós estamos usando aqui é a construção de sarjetões. Na verdade, é uma obra de drenagem, vamos dizer assim, superficial, para desviar a água, para que não acumule ali naquele local onde tem ocorrido as enchentes. Na verdade, o que queremos fazer é o quê? Desviar o curso da água para direcionar diretamente para o córrego, onde vai ser captado depois. E assim evitar que essa água acumule aqui nesse ponto mais baixo, que tem causado problemas aqui para os comerciantes com as enchentes, com os fluxos de água de chuva que tem elevado aí os níveis e alagado aos estabelecimentos. Agora Leandro, nós temos várias bocas de lobos aqui e a informação que nós temos, todas elas estão entupidas, obstruídas. Essa seria a solução do problema. Isso não vai ser limpo, arrumado? Posteriormente, isso aí vai ter que ser trabalhado, planejado, porque tem que ser feita a manutenção dessas obras. Na verdade, as bocas de lobos têm a função de captar as águas superficiais de um sistema de drenagem. E como elas estão sem uma manutenção, há muitos anos também sem ter um trabalho de limpeza, vamos dizer assim, isso aí pode também interromper e prejudicar o fluxo de captação dessas águas superficiais. E essa obra aqui vai resolver o problema dessa rua Rio de Janeiro? Nós buscamos uma solução, uma alternativa, como eu disse, de drenagem. Ela vai buscar, por exemplo, diminuir o fluxo de água naquele ponto onde tem causado danos. A gente não pode prever, por exemplo, o volume que vem de uma chuva. Então, como aquele local não tem como escoar por motivos de estar mal dimensionado, relacionado, lá já nas obras anteriores, em outros tempos anteriores, essa água, essa obra, ela pode ajudar a diminuir aquele fluxo daquele ponto ali que é onde ela deveria estar sendo drenada.